Fala galera, sou o Rick Conká e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente está aqui no Hopi Hari, vamos mostrar para vocês como é que está funcionando aqui, os brinquedos, vou mostrar bastante coisa para vocês, beleza? Se curtiu já vai deixando o seu like aí, tamo junto, é nóis, vem comigo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que louca essa fonte, olha que louca essa fonte, eu vou tirar uma foto com esse aqui é aquele que dá uma volta, esse é o looping que chama? É o looping, nossa esse é cabuloso, a tirolesa aqui, é isso aí rapaziada, vamos aí, vamos para a gente estar filmando aí para vocês, pequenininhos. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun rays, And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. l Kapioka Lama dar pra fila aqui, vamos entrar agora na, olha a gigante, Hiramundi, chama Hiramundi? Giramundi rapaziada, olha a velocidade, da montanha russa, mano essa montanha russa é cabulosa, acê é Ela vai subir ali agora Nossa, rapaziada Mano, que cabuloso Eu nunca fui numa roda gigante Numa roda gigante? Eu também nunca fui numa roda gigante Nunca fui É da hora Eu acho que é Vamos fazer um clipe lá de cima Vamos Vamos Tá, né? Engoliu o chiclete, ó Engoliu o chiclete duas vezes Tá emocionada Nossa We'll grow in number Viewed by love See the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Nossa Vou subir mais ainda? Não Fica bom Olha a altura Olha o povo Pequenininho lá embaixo Meu Deus É Parou Chega Bora que foi cabuloso Da hora Eu nunca tinha andado Primeira vez Muito louco Muito louco, muito louco A Tainá quer ir no embarco Vicky É o meu preferido É o seu preferido Barco Vicky Vai ser louco, será? Vamos no meio Vamos no meio? Entre um quanto o outro Vamos lá Vamos no barco Vicky Vou mostrar pra vocês o barco Vicky Tá com medo? Não Vamos que vamos Olha a altura disso, mano Olha a altura disso, rapaziada Você tá maluco? Tá maluco E aí? Tá pra em cima? Tô Você gosta, né? Começou, galera Vamos que vamos Olha o barco Vicky Olha esse barco Vicky Até a terceira Tá com medo? Ó Vamos escolher o lugar Corre, corre, corre Nossa Vai, aí Vambora Tira minha bolsa Põe minha bolsa aqui do lado Bora, galera Bora, vai subir Uhul Vai subir Vamos lá! 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 Meu, eu quero ir nesse! Já falei com a Tainá! Vamos ir nesse, né? É esse! É esse! Vamos nesse aqui agora! Vamos ir nesse! Vamos com a Tainá aqui, ó, já indo na frente, ver por onde vai entrar, muito cabuloso! Tá na fila, né? Vamos embora! É isso aí, hein, rapaziada! Parece ser rápido! Parece rápido, né? Parece! Vamos ver se isso aqui é da hora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Também não é permitindo a entrada de pessoas com alimentos bebidas, pantalones e descalços, fumando, abriagados e molhados! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Estamos aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, rapaziada! Foi muito louco! Foi da hora! Tô tonto! Foi muito top! Foi muito top! Foi o pequeno mais legal que a gente foi até agora, eu achei! E vocês? Eu achei! Rapaziada, que bonito aqui, ó! A hora do terror quando aqui fica vermelho, Quando eu for umas seis e pouco Que a Tainá falou, seis e meia, eu acho que é Esses postinhos aqui, ó Fica tudo vermelho Aí começa a hora do terror Muito cabuloso Muito cabuloso, me perdi da Tainá Vamos correr pegar ela lá Olha essa ponte aqui, ó, que delícia Ó No calor que tá, rapaziada Ó que top Palácio da Justiça Vamos dar uma olhada aqui Parece que aqui é um É um museu, sei lá Vamos dar uma olhada aqui Nossa, mano Que louco É, mulher maravilha Maravilha Olha o que facilite bonito A lanterna verde Que louco Tem tudo dele aqui Não Flash Flash Do Superman Muito louco, hein Nossa, olha que máscara louca Nossa, eu queria uma máscara dessa pra mim Do Batman Sou louco pra ter uma máscara do Batman Muito top Olha que bonito Que aqui, ó Nossa, olha que louco Nossa É, vamos tirar uma foto aqui Ó Que louco, cara Olha o tamanho desse Superman Eu vou Isso aqui é mais de boa, ó Olha como que ele é mais tranquilo Tranquilo nada O bagulho vai alto Ó Ele chama Ele chama Electron A ameaça energética Tá conseguindo enxergar aí? Ó, filhinho Vamos lá então Na fila Como é que tá a fila? A fila até que tá mais ou menos Segurança, né rapaziada? Segurança, né rapaziada? A gente não conseguiu filmar esse Porque não pôde E a moça ficou olhando ali pra gente E a moça ficou olhando ali pra gente E aí que ficou menina no primeiro Ele foi sozinho Estou em choque Estou em choque Nossa, eu não queria ir não Acho que eu acho que ficou muito bom Depois, quase uma hora e meia na fila Uma hora e meia na fila Pra passar esse medo Putz, que pariu E aí, tá em choque? Nossa, muito pior Rapaziada, quase morreu Quase morreu Então, assim que cada portão que tá sozinho Vai, 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 vai sozinho Não vê, né? Não vê, tô até passando mal Bate, passagem, recomendadas Reserva de pessoas portadoras Pelagrentite, epilepsia, cardiopatia Hipertensão, fobia Sem a meagropólica, confusões E sem operadas de pessoas com problemas Na coluna Não é permitida a entrada de pessoas Comendo, bebendo, fumando Descalça, sem a camiseta Embriagadas e molhadas Gente, ele tá doido pra entrar na água Só não entrou porque eu falei E agora ele quer ir na montanha-russa do Batman Vou na montanha-russa do Batman com ele A gente foi lá no... No looping No looping Não deu pra gravar, eu quase morri Ele é muito cagão, gente Não deu pra gravar Ele tem medo Eu queria ir no primeiro banco Ele ficou em choque Disse que eu podia ir sozinha Que ele não ia Eu nem abri o olho, pra falar a verdade Ele é cagão, muito cagão, gente Agora eu quero ir na montanha-russa E ele quer me levar na montanha-russa do Batman Mais tranquilo Porque é o compatível Mais light Aí, rapaziada Olha que montanha-russa De boa De boa, de boa Vamos nela Sem passar medo É isso aí Quase nem cabe eu Marqueiro 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 Simulacrim, bora nesse? Bora, rapaziada, como é que é esse aqui, ó, vamos entrando, é do Egito, será que é da hora esse? Entramos, galera, entramos dentro da pirâmide, é uma mina abandonada, ó que bagulho louco, ó, isso aqui é uma mina abandonada e tem um simulador, agora a gente não sabe o que é esse simulador. Aí aparece um cara que faz assim, ó, BUM! Olha que muito louco! E aí, o que você acha que vai sair um louco dali correndo? Não sei o que é, a gente veio nesse brinquedo sem saber o que é, como é, vai sair um bicho daqui de dentro, hein, ah, não sei não, hein. É, agora a gente fez o que é, já acabou. Já acabou? Não. Tem um negócio de celular, tá aqui também, ó a Tainá. A gente veio sem saber o que era. Sem saber o que era. Tá precisando de uma foto do cinema. Agora tá parecendo um cinema, ó, todo mundo sentado, ó o tamanho do cinema. Vamos, rapaziada. Vocês já viram que continua caindo um tremendo pé d'água lá fora. E pelo jeitinho da chuva, parece que ela não vai parar tão cedo. Então por que vocês não aproveitam o tempo pra visitar essa véia mina? Boa dimensão. Encerra os seus pés, bate o acento e as mãos em cima do chuleiro. E se lembra, nem tudo que reduz é forno. E nem pense em entrar no lugar sagrado no zinho. A não ser que vocês não queiram acordar. Um tiro. A não ser queiram acordar. A não ser queiram acordar. O que é isso? 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 O que é isso?